Eu sou Denilson Martins e o programa Segurança Cidadania começa agora. Bom dia, minhas amigas e meus amigos. O programa Segurança Cidadania de hoje vai abordar como é que foi a nossa grande manifestação, a nossa Assembleia Geral, que aconteceu lá na Praça da Liberdade, nesse dia 8, sexta-feira. Os policiais civis, insatisfeitos com os péssimos salários, as degradantes condições de trabalho, delegacias improvisadas, falta de recurso, falta de meios para continuar prestando um bom serviço à sociedade, desenvolver as investigações, foram para as ruas para reivindicar e cobrar do governo Anastasia providências nesse sentido. Mais de 2.500 policiais ocuparam as ruas de Belo Horizonte nesta sexta-feira, mostrando a sua indignação. Vocês vão ver como foram as falas das lideranças, vão ver como foram organizados os manifestos, a queima de caixão, que é uma tradição do Sindipol, mostrando a atual situação da segurança pública do Estado, não é isso? As injustiças no investimento que o governo destina para essas áreas. Às vezes, umas entidades têm mais investimentos, a Polícia Civil com menos, autoriza esse concurso público para uma corporação, não autoriza para outra. E isso acaba prejudicando você, cidadão. Vocês vão ver como que foi essa grande manifestação da Polícia Civil de Minas Gerais, lá em Belo Horizonte. Com imagens de Pepe, o chileno, eu sou o Denilson Martins e o programa Segurança e Cidadania começa agora. O nosso policial é superior à chuva, ao sol, ao tempo e a governo que não liga para nós. Não é isso? Não é verdade? Todas as boas-vindas aqui em nome do sindicato, dos servidores da Polícia Civil. É um prazer, é um dever e também é uma vocação nossa receber vocês aqui. A nossa luta de dirigente, que estamos aqui representando os interesses de vocês, não seria bem-sucedida se vocês não participassem. Se a gente tiver vitória, depende da mobilização que vocês têm aqui, da adesão à luta. Se a gente tiver derrota, também vai ser porque vocês não aderiram, vocês não nos credenciaram. Então, só vai ter sucesso por causa de vocês, por causa da credibilidade que vocês depositam em nós. Por isso, eu agradeço a resposta convocatória. Muitas caravanas estão chegando, já estão dando resultado, já estão ligando para a gente aqui. Estão chegando. Os companheiros também daqui da capital. E o movimento está começando. Eu estava falando ali com um companheiro nosso, delegado de polícia, ele preocupado, que o governo não tem sinalizado, que o governo não falou nada, que o governo está só no gerúndio, fazendo, olhando, estudando, ouvindo, só no gerúndio. E eu disse para ele para ficar calmo, ficar tranquilo. Porque não é a primeira vez que nós negociamos com esse governo, não é de agora que o movimento está aqui. Ele está começando a receber pressão, é agora. Até agora o que teve foi cosquinha. Até agora o que teve foi conversa. Daqui para frente é estratégia, é pressão. Temos conversado com gente da cúpula, conversado com pessoas do governo, inclusive. Conversado com pessoas até da outra instituição que faz prevenção. E todo mundo só fala uma coisa. Vamos ver o que o Sidipol, o que a polícia civil vai falar. E o Sidipol começa a falar agora. O Sidipol iniciou em janeiro com a cartilha, contestando os números do governo. O Sidipol deu sequência com as faixas, com a ocupação de prédios. O Sidipol foi para a mídia, abraçou, iniciou, fortaleceu a campanha da valorização, que vocês hoje estão aí usando as camisetas pretas. Fortaleceu a interlocução com a sociedade, pintou muro, foi para o enfrentamento. Mas agora a gente quer sentar a mesa e negociar. Nós queremos sentar a mesa e estabelecer datas, valores, efetivamente, nada no infinitivo, nada no gerúndio. E se não negociar, o que que acontece? Ah, tá fraco. Se não negociar... É isso aí. Então, companheirada, estamos começando o jogo. Estamos começando as articulações. E a mobilização e o envolvimento é fundamental. É fundamental. Então, essas são as boas-vindas. Vamos começar daqui a pouquinho a nossa assembleia, para que nós possamos deliberar. Mas todos são bem-vindos. Vamos continuar na nossa... A nossa início de assembleia. E daqui a pouquinho começam as deliberações. Vou passar para o Toninho, para dar as boas-vindas também. Para estar dando esse alô para vocês, nosso vice-presidente. Que, como eu, já estão de couro duro de negociar com esse governo. Sabemos como é que as coisas funcionam. E o principal instrumento é a unidade. Sem ela, nós não vamos em lugar nenhum. Com a palavra, Toninho. Boa tarde para todos. Fazer um pedido aos policiais da capital. Porque todo o movimento, a fala do pessoal do interior é o mesmo. Só tem aqui, Toninho, só tem aqui, Denilson, o pessoal do interior. É quem... O pessoal que estiver aqui de delegacia da Grande BH, que pegue o telefone e liga para os companheiros, para pedir a eles que saiam da área de conforto e virem para a rua também. Porque isso aqui está sendo filmado, está sendo mostrado ao governo. Se não tiver duas mil pessoas aqui, já começa fracassando. Então, que todo mundo que tenha companheiro em delegacia, que ligue para os colegas e peça a eles que venham. Para a gente não fazer uma coisa que não é expectativa nossa. Porque, sim, está provado. Já fizemos 2003, 2006, 2007. O governo só negocia é quando vê o policial na rua. O governo só sai da área de conforto quando ele tem opinião pública, começando a indagar a respeito dele. Não está tudo bom, não. Porque o jornal a cada dia fala. Está tudo sob controle, a segurança pública está tudo trabalhando dentro do conforto. Mas é mentira. Só tira ele da área de conforto no momento que nós estivermos na rua e que o helicóptero da Globo estiver mostrando para o Brasil todo que a polícia aqui está parada. Então, quem tem coragem de enfrentar bandido, de morrer, por causa de salário de dois mil reais, tem que ter coragem também de ir para a rua e enfrentar o governo. Passar a palavra para o Marcelo Amistrong, nosso diretor da regional Zona da Mata. Boa tarde, companheirada. Depende da luta de cada um de vocês aqui. Conforme colocado o nosso vice-presidente, Toninho Bipoco, nós temos colocado no mínimo dois mil policiais civis aqui. Agora o movimento tem com força, coesão e cabeça. Tem a lei comprometida do assédio moral. Aquele com o delegado regional, chefe do departamento, que quiser impedir o companheiro de vir na Assembleia do Povo. A Assembleia Geral Extraordinária pode denunciar o Zinipal que nós vamos tomar as providências. Ele pode vir a perder até o cargo ineracível. A lei comprometida a 116. Então, minhas amigas e meus amigos, o programa Segurança Cidadania vai fazer um pequeno intervalo. E volta já. Fique aí. Vem ao Cicobi Copeng. Faça sua simulação, pesquise e comprove. Oferecemos melhores condições para empréstimo, financiamento, antecipações de imposto de renda e décimo terceiro. Troque aquela dívida com juros maiores pelo empréstimo pessoal do Cicobi Copeng, que tem juros mais competitivos que os praticados pelo mercado. E você pode pagar em até 72 parcelas. É a sua cooperativa trabalhando para realizar seus sonhos. Compromisso Copeng. Cobrimos qualquer taxa do mercado. Venha fazer parte do Cicobi Copeng, a cooperativa de crédito dos policiais militares e civis, bombeiros e servidores da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Ligue agora mesmo. Os cartórios dão segurança aos nossos documentos. Os serviços melhoraram nos últimos anos. O cartório facilita a minha vida. Os funcionários dos cartórios esclarecem minhas dúvidas. São geralmente atenciosos. Os cartórios usam a tecnologia para agilizar o serviço. O cartório é uma das instituições mais confiáveis do Brasil. Certificado e reconhecido por quem conhece e usa os nossos serviços. Do governador, candidato e agora reeleito. Em fevereiro, nas mãos do então coordenador intersindical, Geraldo Henrique da Conceição, nós encaminhamos a pauta da Polícia Civil mais uma vez para o governo, que recebeu e falou que estava fazendo estudos. Doutor Jairo nos pediu cinco meses, assim como o secretário de Defesa Social também pediu. E nós fomos cartesianos em dizer que cinco meses era muito. Que o relatório e o diagnóstico financeiro do Estado, ele já tinha, porque não era um governo novo, era um governo reeleito. Mas que nós, por sessão de bom grado, daríamos para ele quatro. Até abril, nós estaríamos esperando. Não iríamos fazer movimento de rua. Não iríamos fazer paralisação de trânsito. Até abril. Quando foi, na segunda-feira dessa semana, no dia quatro, nós estivemos com o doutor Jairo de novo. Para dizer para ele, doutor Jairo, qual que é a resposta do governo? O que é que o governo falou? E o concurso? E o salário? E a equiparação? Mais uma vez, o mesmo discurso. Ele falou que vai estudar. Ele falou que tem um grupo de trabalho. Ele falou que está olhando. Ele falou que a situação é difícil, meu doutor. Então, nós vamos para a rua. Então, nós vamos começar a radicalizar. Então, nós vamos dar condição do senhor a poder cobrar mais dele. Nós vamos dar condição do senhor poder cobrar mais dele. Para ele ver, ao vivo e a cores, qual que é a situação do policial civil mineiro. Que nós não estamos satisfeitos. Vocês estão satisfeitos? Eu não ouvi. Vocês estão satisfeitos? É essa a mensagem que esse governador tem que ouvir. Que a Assembleia Legislativa tem que ouvir. Que o cidadão mineiro tem que ouvir. Conhecer o que acontece nesse Estado, para que nós possamos dar segurança para ele. Qual foi a resposta do chefe? Nós não podemos travar o movimento. Nós não podemos impedir o movimento. É importante que a chefia saiba o que está acontecendo na base. E vocês estão trazendo. Então, nós falamos. Doutor Jair, daqui para frente, os nossos companheiros e o Cid Paul vai apertar mais para o governo. Estamos só começando. Sentamos então a diretoria. Ouvimos os nossos dirigentes. Porque enquanto o tempo passava, nós não ficávamos de braço cruzado, não. Nós fizemos cartilha. Nós fomos para a rua. Entramos nas faculdades. Entramos nas ONGs. Nas associações. Nas repartições públicas. Nós pintamos muro. Nós ficamos às madrugadas pintando muro para mostrar que a política pública de segurança desse Estado é uma farsa. É uma farsa. Nós não ficamos parados. E nós realizamos as eleições em seis regionais importantes do Estado. E estamos concluindo o processo de indicação das oito regiões importantes do Estado. Para que nós tenhamos um Toninho, um Denilson, um João de Deus em cada um dos departamentos para organizar a polícia. E trazendo é só dois mil. Três mil aqui não. É a gente parar o Estado inteiro. Parar o Estado inteiro. É para isso que nós estamos organizando. Faz só acompanhar. Que não é fácil. Você não faz isso da noite para o dia. Você faz isso num processo. É igual o Marcelo falou. Doutor Marcelo, é num processo. É igual no interrogatório. É igual no interrogatório. Você não obtém toda a verdade de uma vez só. Bateu na mesa e pronto. Fala. É com tempo. É técnico científico. É técnico jurídico. É devagar. Mas não pode parar. É devagar. E é nesse sentido que nós estamos organizando. Por isso, companheira. Eu estou vendo muitos aí com a camisa da valorização. Levanta a mão aí quem está com a camisa da valorização. Não. Precisa vestir mais. Tá bom. Com esse recurso que vocês adquiriram essa camisa, é que condicionou nós trazermos todos esses companheiros do interior. É o que condicionou nós enchermos o estado dessa nossa mensagem que hoje está na mão de vocês. É assim que a gente vai avançando. Os diretores sindicais fizeram um plano estratégico. Em 2004, nós paramos duas vezes. Uma para preparar e a outra para antecipar a greve. E fazer a greve. Em 2007, nós também fizemos duas. Uma para preparar e a outra para deflagrar a greve. O que hoje está sendo colocado para vocês como alternativa é que nós fazemos, não 24 horas de paralisação, mas 48 horas depois de 72 horas dessa Assembleia de hoje. E que no dia 15, depois das 72 horas de paralisação, na próxima sexta-feira, nós paralisemos de novo para fazer uma maldiça doação de sangue. E a partir daí, 20 dias, para que nós possamos organizar o movimento interior e numa segunda Assembleia, que essa será suspensa, numa segunda Assembleia vir para ouvir a representação e a verdadeira fala do governo. Nós vamos pressioná-lo nesses próximos 20 dias com as ações desencadeadas pelo comando de greve. Caminhando para vocês, esse boletim para entregar à sociedade que procurou o serviço da Polícia Civil a partir de terça-feira. Esse boletim, com as razões da nossa paralisação de 48 horas e depois das ações subsequentes. Nós vamos descer agora, em marcha, andando para a Praça 7, para mostrar para a sociedade quem somos, o que queremos e o que fazemos. Uma Vila Gerais de faz de conta que esse governo passa para o senhor e a senhora na televisão. Os policiais do Estado de Vila Gerais, a Polícia Civil, a marca, os piores salários dos servidores administrativos. Na próxima, nós estamos em 25 mil policiais civis e temos só oito. O senhor chega numa delegacia, há uma demora no atendimento porque não temos pessoal suficiente. que esse governo esteu não tem suprimento. Qual que é mais bonita lá para trás? Bonita, bonita, bonita. O policiais de esteja, o policial aproveita, ele nos fura a água. Aqui nós estamos morrendo de trabalhar. 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 Carroça, sei que a polícia Pé, salário, praxe, arma, obsoleto Carroça, sei que a polícia Pé, dinheiro, saúde